Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte, Deus abençoa você, seu dia e sua semana. Sou Dom Adair Bispo de Formosa, orando por você nesta manhã bonita de segunda-feira. Obrigado por estarmos juntos louvando a Deus no início desse dia. Obrigado a você que compartilha o nosso programa com seus amigos, com seus familiares, ajudando as pessoas a iniciar o seu dia com um momento de oração e meditação. O nosso programa é muito pobre, muito simples. Não quer ser outra coisa, senão motivar você para começar o seu dia orando, elevando o coração a Deus. Muitos ouvem o programa antes de levantar, outros já levantando, escutando o programa, se colocando na presença de Deus, na hora do café, indo para o trabalho. Não importa, o que importa é que nós comecemos o dia com a oração da manhã. Você não precisa ficar só com esse programa. Complemente esse momento, fazendo as suas orações de devoção, elevando a Deus seu coração com muito amor. Amanhã, eu te convido a nos acompanhar, a partir das 4 horas, com o Rosário, recitado por mim e Frei Gilson, aqui na Catedral de Formosa. Eu sei que tem muitas pessoas que virão para este evento, para a missa em seguida, o Santo Rosário com o Frei Gilson, e também à noite, ele vai celebrar às 19 horas na Catedral, encerrando assim a novena da Imaculada Nossa Padroeira. E no dia 8, dia da Imaculada Conceição, às 7 da manhã, será celebrada uma missa, com muita piedade também pelo Frei Gilson, comemorando o primeiro aniversário da nossa rádio Imaculada 93.3. Você pode baixar o aplicativo da nossa rádio e acompanhar sempre a programação, que é totalmente de evangelização. Quero alertar a todos que virão de fora, que a nossa condição aqui não é de acolher como deveria ser acolhido cada irmão, cada irmã que vier. Nosso espaço não é tão grande, nossa Catedral também não é tão grande. Nós vamos ter cadeiras e telões para o lado de fora da Catedral para atender o mínimo possível de conforto dos peregrinos. Então, vocês venham dispostos a vivenciar a precariedade, a pobreza e a falta de logística nossa, pois são tantas pessoas que estão nos comunicando que virão e foge aquela capacidade de acolher bem como é o nosso desejo. Mas quando se coloca em peregrinação, a gente aceita a pobreza, os desafios, as dificuldades. Peço que tragam o seu guarda-chuva porque prevê-se chuva nesses dias. E também que você traga sua máscara, traga o seu álcool em gel para manter a higiene e assim evitar proliferação do vírus da Covid-19. Assim, meu dileto ouvinte, quero lembrar que as nossas reuniões de igreja, os nossos encontros, eles têm se pautado por esse cuidado, por esse zelo para que não haja proliferação da peste que nós estamos vivendo ainda. O que nós estamos assistindo é deplorável. grandes e mega shows com artistas que até pouco tempo estavam aí fazendo propaganda, defendendo a vida, propaganda, fique em casa, não saia. Vamos preservar as vidas, gritando por causa dos tantos mortos que infelizmente nós já vivemos. E hoje esses artistas estão aí sem máscara, aglomerando multidões de pessoas sem máscara, despidas de qualquer jeito, fazendo shows tremendos e tendo a participação também de mandatários que não estão nem aí com o povo. Fica gritando, fica em casa, tranca tudo, faz isso, faz aquilo, mas são pessoas que não têm o mínimo de responsabilidade. Estão aí promovendo a disseminação da doença, como querem fazer no carnaval, para depois fechar as igrejas na Semana Santa, como se a igreja fosse lugar de proliferação do vírus. Então aconselho a todos que forem vir, que venham com segurança, se alguém está sentindo sintoma de resfriar, dor de cabeça, qualquer outro sintoma parecido com gripe, aí você não vem. Você vai ter a prudência de ficar quieto na sua casa sem colocar em risco a saúde dos outros, porque pode que você esteja contaminado. Sejam bem-vindos todos. Amanhã teremos este momento, às quatro da manhã, em seguida a missa com o Frei Gilson, e à noite, às 19 horas, a missa do encerramento da nossa novena da Imaculada, que está muito bonita aqui na Catedral. E no dia 8, então, de manhã, o Frei Gilson vai celebrar o primeiro aniversário da nossa rádio. É uma glória de Deus. E à noite, irei celebrar o encerramento das atividades da nossa padroeira, padroeira da Diocese, padroeira do nosso Exército. A gente vai ter a presença também do Forte Santa Bárbara, do Exército, aqui na missa da noite, celebrando a padroeira deste significativo seguimento das Forças Armadas do Brasil. Que o seu dia, prezado ouvinte, seja marcado por esta alegria de ter Jesus no seu coração. Vamos ouvir um trechinho da Sagrada Escritura. O Santo Evangelho de hoje, Lucas 5, 17 a 26, no final, Jesus diz o seguinte, Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para a tua casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para a casa, louvando a Deus. E o Evangelho conclui dizendo, nas palavras de São Lucas, que todos ficaram maravilhados com o poder de nosso Senhor. Veja, dileto ouvinte, que aqui o poder de Cristo é contra o pecado, porque o pecado traz a paralisia, não somente física, mas a paralisia existencial. Quantas pessoas em sofrimento. Outro dia alguém me ligava com grande sofrimento, com grande dor, lamentando, murmurando contra as situações que estava vivendo. E no determinado momento da conversa, eu perguntei, Há quanto tempo você não se confessa? E a pessoa assustou, porque já tinha quase 20 anos sem confessar, sem receber a comunhão. E eu disse, o princípio da sua cura, da libertação, dessa angústia, tristeza, saída desse emaranhado de problemas, está no arrependimento dos seus pecados. O pecado está te matando. O pecado está destruindo a sua paz. Está engessando a sua vida, impedindo que você possa caminhar na fé, na esperança e no amor. E essa pessoa procurou um sacerdote, muito santo lá na sua cidade, que ouviu a sua confissão, aconselhou e deu-lhe a absolvição dos pecados. E naquele mesmo dia, essa pessoa foi para a adoração ao Santíssimo, a bênção do Santíssimo, e depois assistiu à missa com muita piedade e recebeu o corpo de Cristo. Depois ela me ligou dizendo agradecida e contando, partilhando o progresso de cura que Cristo estava realizando no seu coração, através da sua humildade, através do arrependimento dos pecados. Olha, apresado ouvinte, isso é tão bonito, é tão profundo, esse abrir-se o coração à cura, a Deus. É o que todos nós precisamos realizar. A gente precisa tirar esse encebamento que nós fazemos ao nosso pecado, azelando do pecado. Arrependa, vá, busque o perdão de Deus, a cura divina para a sua vida. Nesse tempo de advento é um tempo propício, é um tempo para a gente abrir o coração e voltar a Deus com toda a nossa confiança, com todo o nosso amor. Cristo te espera. Cristo quer a sua conversão porque Ele te ama com amor eterno. Coloca isso no seu coração. Joga fora toda essa baixa estima, esse medo, essa angústia, esse drama que você tem vivido na sua vida, exatamente por falta de uma entrega total a Cristo, nosso Senhor. Não tem como crescer na confiança, no perdão, se não arrepender profunda e decididamente dos pecados e voltar a Deus. não é você sentir-se acuado por causa do pecado, da miséria que você fez ao longo da sua vida e agora você corre à igreja, vai a uma missa, confessa lá superficialmente e acha que está mudando. Quando for daqui a 15 dias, volta-se ao vômito novamente como cão. Aí não dá. Aí não tem como. Você vai perdendo a credibilidade. O cristão precisa aceitar Cristo não provisoriamente, mas para todos sempre na sua vida. Com Deus não se brinca. Com as coisas espirituais a gente não deve fazer jocosidade, brincadeiras. As coisas de Deus são sérias e precisam ser levadas em conta com seriedade, não com brincadeiras. Não brinque com a sua vida. A vida é muito tênue, a vida é muito frágil e a gente pode perder a vida a qualquer momento. E o mais triste é se você perde essa vida material e junto com ela a vida espiritual. Deus não quer que a gente visite o inferno. Ele quer que a gente vá para o céu. E é preciso essa luta contra nós mesmos, uma luta contra o orgulho, contra a soberba, contra as vaidades deste mundo para entrar profunda e totalmente no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não está bem, coração fechado, raivoso, cheio de ódio, cheio de rancores, te aconselho a visitar o cemitério hoje e rezar o texto pelos mortos. Ir ao cemitério, sentá-la num túmulo e meditar sobre o silêncio da morte, sobre o silêncio da entrega total nossa a Deus. O cemitério é um lugar propício para combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Que Deus te livre desses males e te dê a paz. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa o ouvinte deste programa. Abençoa o seu coração, a sua vida, para que faça este caminho de humildade, de entrega, de encontro com a Tua eterna bondade. Cura, Senhor, os que estão tristes, desanimados, os doentes, os idosos que estão acamados. Abençoa cada vida para que possa, além daquilo que se vive neste mundo, fecundar com a fé o terreno da eternidade, onde passaremos para sempre com Deus nossas vidas. Amém. 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 Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir. Fique na paz e no amor dEle. Música Amém.